Quem tem dor no quadril, normalmente tem hipomobilidade lombar e hipomobilidade sacroiliaca lombopélvica. Então, muita terapia manual para fazer o tilt posterior da pelve. Porque quem tem impacto do quadril, a pelve fica tiltada anterior. Ela fica em tilt anterior, por isso que bate. Então, se eu conseguir tiltar posterior a pelve, principalmente nas grandes angulações, quando eu estou falando aí, depois que você quebra a paralela, se eu tiltar a pelve para trás, eu abro o espaço anterior, muita mobilização de lombar, ou você manipula a lombar, ou faz um PAC, um Maitland ali, bem feito. Faço uma tração com manipulação, que eu publiquei esse trabalho numa revista aí há uns 2, 3 anos, mostrando que uma manipulação ajuda em ganhar até 30% força de glúteo máximo, pô. Pré-cinesioterapia. Faço bastante oscilação de quadril com uma cinta do Mulligan para decoaptar o quadril e rodar esse quadril. Quando, nesse contexto, eu entro com uma tira inguinal, que é uma faixa de velcro, que eu ponho bem apertada aqui no quadril, como se fosse aquela tira que tenista usa, que é aquela tira para tirar a carga de epicôndilo. Eu uso uma grossa no quadril proximal para tirar a carga do tendão, do reto dos isquiotibiais, porque a dor pode ser posterior no quadril, que pode ser dor glútea profunda, tendinopatia proximal de isquio, pode ser impacto isquio-femoral, pode ser contratura de piriforme, pode ser síndrome do piriforme, pode ser dor ciática irradiada.